Olá, sejam bem-vindos à aula número 13. Essa é a última semana de aula e essa é a nossa penúltima aula. Nessa aula de hoje nós vamos discutir o que é um estresse fisiológico. E três temas importantes a gente vai tratar hoje nessa aula. O primeiro, qual é a definição de estresse fisiológico? Qual é a diferença entre a aclimatação e a adaptação? E quais são os tipos de estresse que uma planta pode sofrer? Na aula passada eu tinha deixado aí uma foto com uma pequena brincadeira aí de uma pergunta se planta ficava estressada ou não. Na verdade as plantas, elas não se estressam como a gente se estressa. Essa expressão de estresse, ela é utilizada no caso da fisiologia vegetal para qualquer tipo de situação em que a planta, na verdade, não está em condição favorável para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então o estresse, na verdade, ele é qualquer condição ambiental que vai impedir a planta de alcançar o seu potencial genético pleno. Ou seja, o efeito do estresse sempre é uma influência negativa para o desenvolvimento de uma planta. Não deixa essa planta atingir o seu máximo genético, o seu potencial genético máximo. Bom, quais são então os tipos de estresse que uma planta pode sofrer? Nós vamos discutir aqui hoje nessa aula os estresses que eu chamo de fatores abióticos. Mas as plantas também podem sofrer um tipo de estresse que é o estresse causado, por exemplo, por competição, por herbivoria, elas também reagem a esse tipo de interação. Mas na aula de hoje a gente vai centrar a discussão só naquilo que é um estresse de fatores que são considerados abióticos. Quais são esses fatores? Primeiro deles, luz. A intensidade da luz, se ela é muito forte, se ela é muito fraca, muito intensa, pouco intensa. A qualidade dela, qual é o comprimento de onda que ela está emitindo, que a luz emite mais ou menos. E o tempo de duração dessa luz interfere de maneira, às vezes, negativa, no desenvolvimento de uma planta. A água também é um fator muito importante, porque tanto a disponibilidade dela no solo quanto no ar é importante para que a planta possa se desenvolver bem. Então, falta de água ou excesso de água podem ser causas de estresse hídrico para uma planta. A quantidade de dióxido de carbono, ou seja, o gás carbônico, o CO2, tanto o seu excesso quanto a sua escassez, provocam, então, limitações de crescimento da planta. Além disso, o gás oxigênio também é um outro tipo. A disponibilidade de oxigênio no ar ou no solo também é um fator que é determinante para o crescimento de uma planta. Em outras aulas, eu já disse para vocês a questão dos nutrientes. Então, veja, nós estamos aqui na aula 13, juntando um monte de conhecimento que vocês já tiveram em aulas anteriores. Então, a quantidade de nutrientes, o tipo de nutriente, a disponibilidade dele no solo, isso também vai ocasionar algum tipo de estresse para a planta. Temperatura, temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas a ponto de congelamento, também pode ser fator de estresse para uma planta. E toxinas. E aqui eu vou entender como toxinas qualquer tipo de elemento químico que possa estar em excesso, causando algum tipo de prejuízo para o crescimento da planta ou em falta também, causando prejuízo para a planta. Por exemplo, sal demais na água, alumínio no solo. Bom, para a gente poder entender melhor esse processo de estresse que as plantas sofrem, é preciso que vocês entendam dois conceitos muito importantes. O conceito de aclimatação e o conceito de adaptação. A aclimatação é um processo, na verdade, diferente, porque ele não implica em mudanças genéticas. Ou seja, a planta tem um mecanismo interno dela que aguenta uma certa tolerância, ela tem uma certa tolerância para algumas situações de estresse do meio ambiente. Quando a planta está funcionando nessa faixa de tolerância, então ela não precisa ter nenhuma modificação genética. A aclimatação também é uma coisa interessante, porque a resposta da planta, ela vai melhorando conforme você vai aumentando repetidas vezes aquela situação de estresse. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma planta que é acostumada, ela cresce, se desenvolve melhor em situação com pouca água, ela pode suportar situações com pouco mais de água, desde que eu vá fazendo essa transição gradual, até ela suportar níveis maiores de água. Então, quanto mais eu vou repetindo a exposição àquela situação de estresse, ela vai se aclimatando àquela situação nova. A mudança na planta não é permanente. Não há uma mudança permanente na fisiologia da planta. Ou seja, se eu voltar à situação ideal dela, ela para de reagir daquela maneira. A outra coisa também que é interessante é que ela pode ser revertida, se as condições ambientais também o forem. Então, quando para o estresse, a planta cessa aquela reação que ela tinha antes. Então, veja só, a aclimatação é um processo gradual, que você pode fazer, por exemplo, até com estufas caseiras. Então, essas aqui são estufas caseiras, em que eu posso aclimatar, por exemplo, uma planta que não suporta grandes temperaturas para viver nessas condições. Então, eu vou criando pequenas estufas e, aos poucos, eu vou dando para ela uma condição diferenciada até que ela se aclimata com a nova situação ambiental. Às vezes, as pessoas usam uns verbos do tipo, a planta se acostuma com a nova situação. Acostumar não é um verbo muito bom, a gente prefere dizer que a planta se aclimata. Agora, quando eu falo de adaptação, o processo é totalmente diferente. Então, a primeira coisa é que envolve mudança genética em uma população de plantas. Ou seja, isso vai acontecer ao longo de muitos e muitos anos, às vezes milhares de anos. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês uma árvore filogenética mostrando para a gente o que acontece com algumas situações, algumas modificações que vão acontecendo no ancestral parecido com uma alga verde, que levou, por exemplo, ao surgimento do grupo de briófitas. Então, cada uma dessas situações aqui, que foram aparecendo essas características, na verdade, não é que elas foram aparecendo, elas foram selecionadas ao longo do tempo. Essa seleção ao longo do tempo, eu vou chamar, então, de adaptação. E aí, essa planta tem características genéticas que fazem com que ela consiga permanecer viva e se desenvolvendo bem, inclusive em situações de bastante estresse. Bom, aqui, por exemplo, eu tenho um caso muito interessante, que é o do capim lanudo. E essa é uma espécie que é adaptada, ela tem mecanismos fisiológicos para resistir a uma alta quantidade de arsênico no solo. O arsênico é uma substância bastante tóxica, mas as adaptações fisiológicas que essa planta tem permitem com que ela cresça em campos com alta concentração de arsênico. Bom, falando agora mais precisamente de cada um dos fatores de estresse, começando pelo estresse hídrico, eu vou perceber que toda vez que tem estresse hídrico por falta de água, a primeira coisa que acontece é uma desidratação celular, ou seja, a célula desidrata, as células da planta desidratam. Isso vai fazer com que a concentração de íons aumente e a concentração, por exemplo, do ácido abcísico também. Essas duas situações fazem com que os estômatos da folha se fechem e aí isso impede, então, a planta de fazer trocas gasosas, o que ocasiona uma queda na fotossíntese. Então, é muito comum, num processo de falta de água, de estresse hídrico forte, a taxa fotossintética diminuir. Veja, de novo, aqui eu estou trazendo para vocês vários conceitos que já foram tratados em outras aulas, desde a primeira aula desse curso até a penúltima aula desse curso. Bom, outra situação também muito interessante é aquela que sofre um estresse salino. O que é o estresse salino? É aquele que a quantidade de água que a planta absorve acaba absorvendo junto uma quantidade muito grande de sal ou, às vezes, o solo é muito carregado de sal, tem uma concentração elevada de sal. Por exemplo, aqui, nessa situação, onde eu tenho um manguezal, e esse aqui é um manguezal, e essas plantas que tem no manguezal eu chamo de mangue. Então, no manguezal eu tenho aqui a água do mar que mistura com a água do rio, e isso causa aí um excesso de sal. As plantas do manguezal, os mangues, elas são plantas que eu digo que são alófitas, elas conseguem viver em situação de excesso de sal, ao contrário, por exemplo, da beterraba, que é uma planta glicófita. Se você plantar beterrabas em solos com muito sal, elas não sobrevivem. E o que vai acontecer? A primeira coisa que tem quando tem estresse salino é uma diminuição da parte aérea da planta. Por exemplo, se eu causar estresse salino na beterraba, a parte superior vai diminuir. Outra coisa é a inibição de gemas laterais, de crescimento, acumulação de quantidades tóxicas de sódio nas folhas, e inibição de fotossíntese. Então esses seriam os efeitos do sal em situações, em plantas que não suportam essa quantidade elevada de sal no solo ou na água. Tem também um outro tipo de estresse, que é o estresse térmico. Ou seja, tanto o calor excessivo quanto o frio podem causar problemas, por exemplo, de germinação, desenvolvimento de raiz, alongamento de folha. Nessa tabela aqui a gente mostra como que é o desenvolvimento do arroz para cada uma dessas situações. Então, se eu quero que o arroz germine bem, qual é a temperatura mínima, máxima e a ótima para isso acontecer? Se eu quero que aconteça alongamentos de folhas, maturação, então todas essas fases, elas têm também, dentro desse nível de tolerância, elas vão se ajustando ao estresse térmico. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui situações de muito calor, aumenta a fluidez das membranas plasmáticas e muito frio diminui essa fluidez. E isso vai alterar todas as reações energéticas que estão acontecendo no interior da célula, da fotossíntese, da respiração. O calor e o frio, eles também causam alguma interferência nos processos de transcrição e nos processos de tradução também. Em outras situações também que são muito interessantes da gente observar são aquelas de plantas que vivem em regiões muito frias. Nessas regiões muito frias, é muito comum você observar o congelamento da folha. Então, nesse caso aqui dessa foto, toda essa área branca aqui não é coloração natural da folha, não. Isso daí é congelamento. Congelou toda a borda externa e isso às vezes causa muito prejuízo para a planta. Uma das coisas que pode causar é o dano da membrana plasmática. Ela se rompe e aí acontece morte celular. E também afeta transportes de substâncias nas células, porque muitas vezes congela, inclusive, o conteúdo da célula. O estresse hídrico, ele também pode ser causado pelo excesso de água. Na aula passada, nós entrevistamos aqui uma pessoa que trabalha com paisagismo e ela disse para a gente que plantas que são regadas com muita frequência e têm excesso de água, elas morrem. Aqui, tem uma foto que mostra a reação da planta quando você coloca excesso de água nela. Então, excesso de água na planta, olha o que aconteceu. Ela ficou com a folha bem menor. Aqui você está vendo necrose, a folha morreu. E isso é interessante, porque o que foi que ocasionou isso? Excesso de água no solo de uma planta como essa diminui a disponibilidade de oxigênio para a raiz. E isso é um problema muito sério. Também diminui a respiração da planta, já que não tem oxigênio disponível. Isso vai aumentar o processo de fermentação aqui na região do solo e isso vai apodrecer a raiz, por exemplo. Vai diminuir síntese de proteína e pode causar a morte da planta inteira, como é esse caso aqui, que já já essa planta está mortinha, olhando aqui esses montes de área necrosada que eu vejo aqui do vegetal. Bom, o estresse nutricional é um estresse que eu já comentei com vocês em outras aulas, em uma aula sobre nutrição. E aqui eu coloquei só um resumo para você do que acontece, por exemplo, quando você retira vários desses elementos químicos do solo, o que acontece com a folha? Então, por exemplo, se eu retirar o magnésio, a folha vai ficando menos verde. Magnésio é muito importante para a fotossíntese. Se eu tiro, por exemplo, o fósforo, eu também tenho um avermelhamento da folha e também tenho uma necrose, molibdênio, eu tenho uma folha menor, cálcio gera folhas mais amareladas. Tudo isso mexe com a nutrição, mexe com o crescimento e mexe com o desenvolvimento da planta. Agora, veja bem, nenhum fator ambiental, é muito difícil um fator ambiental estar sozinho durante a vida de uma planta. não é só uma coisa que acontece com ela, não é só a falta de água ou só o excesso de luz. Vários fatores combinados geram estresse e muitas vezes pode levar à morte do vegetal ou em casos de plantas adaptadas para essas condições, não gera morte, mas elas conseguem viver ali na sua faixa de tolerância. Por exemplo, se eu avaliar aqui, vários estudos foram feitos que montaram essa tabela que mostra como efeitos combinados podem ser muito negativos ou às vezes até positivos. Então, por exemplo, se eu aliar falta de água, então aqui, situação de seca, com alta luminosidade, deficiência de nutrientes, alta incidência de raio ultravioleta, um patógeno e calor, o efeito combinado dessas coisas é devastador para a planta. É um efeito muito negativo. Salinidade combinada com deficiência nutricional, com excesso de ozônio e excesso de calor, também causa um efeito muito negativo na planta. Agora, às vezes, tem algumas situações como concentração alta de oxigênio com luminosidade alta, às vezes gera, por exemplo, uma reação positiva da planta. Então, a gente tem sempre que pensar na fisiologia que as coisas não são tão determinadas assim. A gente trabalha com uma faixa de resultados possíveis. Às vezes, eles oscilam dependendo das características genéticas que as plantas têm. E isso, na verdade, já é a questão para a nossa próxima aula. Se os diferentes ambientes têm diferentes pressões ambientais, como é que as plantas conseguem viver nessas situações? O Brasil é um país muito grande, com biomas muito distintos, e as características físicas desses biomas também são muito distintas. Por exemplo, um Pantanal, comparado com Caatinga, o estresse provocado pela falta ou excesso de água causa um tipo de paisagem, provoca ali uma situação em que só aquelas espécies mais adaptadas para aquela situação conseguem viver nessa região, o que vai dar, então, a cara ou a fisionomia desses biomas. Então, na aula que vem, nós vamos discutir como que as plantas conseguem, então, viver nesses diferentes ambientes e o nosso foco vai ser só de biomas brasileiros. Nós vamos discutir quais são as adaptações das plantas para viver nesses diferentes biomas. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na nossa próxima aula e última aula do nosso curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto